Meu nome é Sônia Regina Gomes, sou embaixadora, até recentemente coordenadora do Comitê Gestor de Gênero e Raça do Itamaraty e eu vim hoje falar com vocês sobre diversidade. Para falar um pouquinho sobre isso, acho que é bom contar a minha trajetória. Eu não contava em ser diplomata, achava que diplomata não era para mim, porque eu achava que ser diplomata era para homem, nobre, rico ou filho de diplomata. E eu nunca fui nada disso. Mulher, filha de professores e não sou de família nobre, mas no entanto eu estou aqui. E por que isso é importante? Porque eu acho que a diversidade e a diferença faz com que a instituição seja mais rica. Porque quando a gente fala de política externa, o que nós precisamos é que os brasileiros se reconheçam nos seus representantes. E como um país miscigenado, plural e com tantas diferenças sociais, regionais, é preciso que todos se vejam nos seus representantes. Porque isso faz com que a nossa visão sobre os problemas seja uma visão mais rica e as soluções para esses problemas sejam mais efetivas. Então, a sua diferença faz diferença.